É, Mauzinho, o negócio não é brincadeira não Parece, mas não é Lulo Santos Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos desmenquei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta fapa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas desmenquei E quantos rastros de incompreensão Eu já deixei Tantos bons, tantos maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Quer me encostar nos teus peitos E se isso por algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Que beleza Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas desmenquei E quantos rastros de incompreensão Eu já deixei Tantos bons, tantos maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Quer me encostar nos teus peitos E se isso por algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem